O período quaresmal já começou e no Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã, a missa de cinzas reuniu fiéis em busca de uma renovação no encontro com Deus. Quem não pôde ir à celebração e quer receber as cinzas, ainda é possível. A quaresma já começou. Para muitos católicos, os 40 dias são de penitência. A promessa é de tirar um pouco das redes sociais e rezar mais o terço. É, pelo menos na sexta-feira, rezar o rosário inteiro, né? Para Rosimone, a mudança vai um pouco mais além. O jejum que a gente faz todos os anos, que eu aprendi desde pequena, que é o jejum da carne, né? Às quartas-feiras e às sextas-feiras a gente faz o jejum e incluímos também agora o refrigerante também. E sempre estamos em oração e constantemente na igreja. A missa de cinzas, que marca o início dessa nova etapa na vida dos cristãos. A igreja lotada entrou em adoração. A celebração simboliza a conversão e a mudança no estilo de vida. As cinzas usadas durante a missa vêm da queima de folhagens que foram abençoadas no Domingo de Ramos, do ano passado. Misturada à água benta, as cinzas são aplicadas em forma de cruz. Padre Rodrigo, que presidiu a missa no Santuário Sagrado da Família, disse que o ato também nos leva a uma profunda reflexão. As cinzas é aquela lembrança de que nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. Por isso nós somos convidados a converter e a crer no Evangelho. Por isso, mais que promessas, foi o momento de promover uma transformação pessoal. Período de conversão, né? De mudança de vida, de mudança de atitudes. Por tudo que já passou, é tempo de agradecer. Eu quero, nesse começo da missa de cinzas, até nossos 40 dias, até chegar a Páscoa, eu quero, na verdade, é só agradecer a Deus. Porque Deus tem dado tantas graças, feito tantos milagres na minha família, que eu já não acho forma nenhuma de pedir mais para Ele. E é só agradecer. Uma noite de bênçãos para quem veio. Mas quem não pôde, ainda dá tempo. Você tem a oportunidade de receber as cinzas. Muitos que foram à missa, levaram as cinzas para casa. Então, converse com quem foi. Ou, às vezes, até procure mesmo numa igreja, onde tem a cinza abençoada, para que você ainda possa se assinalar. E você também possa entrar nesse itinerário com Cristo. Fazer essa experiência de conversão.